Ó, começou a desaturar, tá vendo? Tá ficando já levemente cianótico, olha só, caindo a saturação. Fala meus amigos e minhas amigas, vamos ver aqui o vídeo de uma criancinha. Cuidado pra você que tem sensibilidade com criancinhas. Já estamos aqui diante de um pacientinho que vai, que será anestesiado. É uma criancinha e eu sempre falo aqui, né, que a anestesia pediátrica é uma anestesia complicada, né, porque a gente tem que fazer de tudo pra que o paciente não chore, tá? É o que não aconteceu aqui, na verdade, né, o pessoal, eles são colegas da Índia, certo? A cultura lá desse hospital é diferente do que eu prego, tá? Mas aí é uma questão cultural mesmo. O paciente deu uma chorada, só que o colega anestesista, que é esse daqui, ele já entrou com a máscara facial, conserva o flurano aí, muito provavelmente o paciente já tá num grau de anestesia aqui, tá? Em associação, né, deixa eu melhorar a minha posição aqui pra vocês verem com mais detalhes. Em associação, tem uma auxiliar aqui, ó, essa moça, ela tá fazendo medicações venosas pra o paciente. Não existe a identificação, né, eu não sei o que é que eles estão fazendo, ela fez mais alguma coisa aí. Geralmente a gente faz a anestesia inalatória aqui pra começar o procedimento. E um ponto importante é que o paciente, ele tava com acesso venoso periférico. Eu, particularmente, quando o paciente tem veia, né, mesmo sendo pediátrico, eu já começo fazendo a anestesia pela veia dele, tá? Então é importante saber que existe essa opção também. Existe uma identificação em algumas seringas, mas as que ela usou não tinham. 133 de cardíaca, paciente já recebeu as medicações venosas, e agora o colega vai pra intubação orotraqueal. Mas eu queria falar de um dos nossos parceiros, pra você médico e médica, que trabalha e que tem dúvidas em relação a imposto de renda, né, você que tem problemas ali de declarar, você não sabe as melhores maneiras, e você que também quer encontrar a maneira ideal de fazer a sua declaração do imposto de renda, atenção, vou pedir pro editor colocar aqui do meu lado esquerdo, direito aí na tela, a Easy Doctor Contabilidade Médica. No lugar de você declarar 27,5%, né, que é o que a maioria dos colegas médicos fazem, como o imposto de renda, e você tem uma perda aí de quase 30% do que você recebeu, você consegue melhorar muito isso daí, tá? A Easy Doctor tem soluções, eu recomendo demais, são pessoas de minha confiança, e fica uma recomendação aqui do Tiagão. Acesse o Instagram deles, da Easy Doctor Contabilidade Médica, que eles vão te ajudar, vão te atender muito bem, eu combinei com eles. Fala que você veio através do Tiagão, que eles vão conversar e dar muita atenção pra você. Fechado? Vamos lá pra intubação? Partindo pra intubação orotraqueal. Laringoscopia sendo feita. Tem um tubo orotraqueal aqui, ó. O paciente já começou a dessaturar um pouco, mas nada de outro mundo não. Tá mantendo, ó. Pediu pra baixar ali, fazer uma manipulação da linha externa. Não fizeram não. Já entubou. Ó, começou a dessaturar, tá vendo? Tá ficando já levemente cianótico, olha só. Caindo a saturação, mas já vai aumentar já. Já consigo ver que o tórax dele tá mexendo. Ó, saturou a 90%. Ele já tá regulando aqui a ventilação mecânica. E aí a saturação voltou a subir. E entendam que isso é muito normal, certo? Às vezes o paciente tá dessaturando, tá dessaturando, tá dessaturando, aí você entuba, começa a fazer a ventilação manual e o paciente ainda continua dessaturando, né? Só que existe esse delay ali, né? De 20, 30 segundos em relação à saturação voltar a subir, tá? É muito comum porque precisa do sangue ser oxigenado até chegar na mão, né? Onde tá o oxímetro de pulso. E às vezes no pé do paciente, né? Deve ser o caso dessa criancinha aqui. Eles colocam no pé, geralmente. Isso demora, tá? Mas se você tá vendo a movimentação torácica, né? Se tá vendo o paciente subir e descer o tórax. Se tem capnografia, você pode ficar tranquilo que a saturação vai subir. Isso daqui que o colega faz não é necessário, tá? É uma coisa dele que ele gosta de fazer. Não existe evidência nisso daqui. Colocar essa pomadinha também no olho do paciente. Também não é muito interessante, tá? Esse tipo de pomada que eles usam aí não é uma pomada muito legal, não. Isso daqui que ela tá fazendo é bem legal, ó. Você tá vendo que ela tá prendendo o tubo orotraqueal no lençol pra que ele não seja puxado, né? Pra que fique mais fixo aqui. Essa pomadinha que eu falei não tem muita evidência, não, tá? Se for pra usar a pomada, tem que ser uma pomada aquosa. Essa pomada aqui é muito espessa, né? Não é essa pomada mais recomendada, não. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham achado interessante esse vídeo. Vídeo bem focado, né? Crianças, muita atenção na intubação de crianças, né? Deixa eu botar aqui... Deixa eu ficar aqui no fundo da criança, né? Pra eu não ficar nesse fundo preto aqui. Muita atenção nas intubações dos pacientes pediátricos, tá? Um dos fenômenos muito comuns que acontecem é o laringoespasmo. Por isso que eu falei no começo do vídeo que eu acho muito ruim quando a criança já chega chorando. Porque existem secreções ali, lágrimas, né? Isso pode desencadear um laringoespasmo. Então você tem que estar muito esperto, muito esperta. Ter uma succinilcolina ali aspirada pra você conseguir reverter um laringoespasmo caso ele aconteça. São repercussões ali que podem dar uma desaturação muito grande e até parar a criança por hipóxia se for um laringoespasmo bem pronunciado, tá certo? É isso aí, meus amigos e minhas amigas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Grande abraço, seu amigo Tiago. E até a próxima. Valeu!